Agora, try hard. Agora eu vou acordar. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Esse composto químico formado por moléculas de hidrogênio e oxigênio com inocolor, inodor e sem gosto. É, senhoras e senhores, o nome disso aqui é a água. É o elixir da vida, exatamente. Pelo menos mais de 70% do seu corpo é formado por essas moléculas aqui, ó. Olha só, moléculas de oxigênio, sei lá, foda-se, de água, cara. Holy, bebam água, cara. Isso aqui salva a vida das pessoas, velho. Isso salva a vida das pessoas. The jokes on you! E aí, princesa? Alô, já assisti bastante a stream daquele cara lá que joga bandwagon, o Rastard. Ah, então você tá jogando fino. Não, 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 para. Também não tô, eu não tô tão bom assim, né? Não tá tão bom. Tá de boa, não mudou muito desde a decisão, não. Tá certo. Não mudou, não mudou, não. É três hit. Fica invisível, acabou. Não, eu fiquei ouvindo a stream do Rastard que tem uma mecânica que dá pra dar E-Flash. Essa mecânica aí é boa, inclusive embaixo da torre. Não, se os caras ficarem vacilando, tá ligado? Eu vou lá e E-Flash e inicio a luta. Aí é, Raelo, gameplay, hein? Mas eu confio em você, tá de boa, Lecão. Nunca vi você trolando no jogo. Mas eu não trolo, cara. Não trolo? Galera, eu tô trolando, mas, tipo, nunca provaram até hoje, tá ligado? Você tá no D5 por livre e espontâneo é falta de sorte, né? Não, não, não. É que, mano, meu tio sempre tem um troll, tá ligado? E você tá sempre viajando a trabalho, né? Pro Rio de Janeiro. 100% profissionalismo, né? É, com certeza. Até que tá bem, por enquanto, hein, Lecão? Ó, pau no farm, cheio de vida. Não ardaram ainda, cara. Se quiser, posso deixar aqui pra agancar, velho. Leco, visão of the game. Foi no Lola, Leco? Fui, fui, pô. A trabalho? Você não foi? Lola, sempre a trabalho. Trash saiu daqui, mano. Toma cuidado. Tomando um gostezinho maroto. Mastery, insane resposta of the game. Ah, três minutos e pouco é tempo de fazer gol, hein, pô. Esse dia eu saiu, velho. Não posso acompanhar, velho. Coitado do Echo, velho. Ele veio na maior boa vontade. Ganhou um vale-base. Não, mas pelo menos eu fiquei sabendo que é o Open Bar a festa hoje do Jaffa, mano. É, é o Open Bar? É o Open Bar. Ah, então tá safe. Ficou melhor que o Rastad, pelo menos. Não morri quatro vezes ainda. No tutorial que o Rastad fez, tinha morrido quatro vezes aqui. Ele não tá dando gosto. Só tá adivinhando o que eu tô falando, Leco. Cara, eu racho o bico quando o cara responde no Rastad. Não, tá dando gosto não. Não, beleza? Obrigado, cara. Obrigado por responder. Não, 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 não. Ele não tá dando gosto. Ele só ouviu o que você falou. Pelo amor de Deus, mano. Hein, Leco? Ele não tá dando gosto e meu nariz não é grande, pô. Não, Rakan. Pelo amor de Deus. Aí já tá dando rage igual o Rastad. Caralho, esse jogo vai ser emocionante. Ah, padrão, né? Não foi pra ser emocionante, nem tava aqui jogando. É, padrão, Leco, esse jogo, né? Pior que o Leco já tá de saca do rolê de ontem. Pegou quantas, não tem, Leco? Eu não pego ninguém, não, cara. Minha religião não permite. Elas que chegam em você? Ah, cara. Não tem acontecido assim muito frequente, né, cara? Mas acontece, acontece. Acontece, né? É que você tem um cabelão bonito, né? Eles vêm de longe. Porra, faço uma progressiva antes de sair, mano. Quando você mete o topete, moleque. Então, cara, eu tô pensando em fazer um moicano brabo, tá ligado? Um moicano? Aproveita esse cabelo aí. E o corte samurai? O samurai também é da hora, mano. Ah, quem é que saiu de moda, velho? Saiu? Saiu de moda. Esse casinho que tem gank ou... É, esse aqui tá... Só troca ideia, só. Só troca ideia? É. É novo meta? É, usa sua ajuda aqui. Ah, calma aí. Aí, tô indo. Ah, tranquilo. Bem a tempo. Olha, eu tô aqui. Olha, não sei você, mas eu cheguei a tempo. Pelo amor de Deus, Leco. Respeita aqui um pouco da minha história aqui. Nice bait, Leco, by the way. Porra, mano. Foda, velho. Não. Tô, vai precisar de ajuda. Mano, o cu, velho. Jogando o que sabe, hein? Tô, tá vivendo League of Legends, hein, Lecão? O crescente absurdo aí em 2018. E aí, Lecão? Peraí que eu tô lutando. Você luta com eles, mas eles não lutam com você, hein, bicho. Que fase. Filho da puta, velho. Ih, o cara mandou o Pimp. Você é bolo do meu moranho. Que história é essa, hein, Pimp? Obrigado, cara. Oh, eu sou uma Vayne, clã. A gente tá vindo. Ah, beleza. Oh, mano. Esse maluco aqui, ele é meio tapado, velho. Ah, pô, ele joga bem. E os caras vão pra cima, eu falei, mano, eles tão meio louco, velho. Eu sou da leste, cheguei, mas tô saindo. Tomou. É o Goku aí, mano? Quanto mais, o vício mais forte fica. Cala a boca, velho. Olha essa porra. É, ele é calmo. Mostra pra mim, porque sua Vayne é lendária. Mas não precisa ter pressa não, hein. Vai com calma. O Atleta tá quase caindo aqui, velho. O Mastery vai colar aqui. É... É... Eita porra. O... 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 Filho da puta, velho. caralho, maluco, se falar que a gente não lutou junto ali, não estraiu o máximo, no máximo do campeão, caralho, viado, tomei muito dano ptz é bom demais, velho, olha cão, time to make history, aqui, 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 ó, to vendo, voando ir, voando ir, caralho, o noise é muito bom, velho, holy eu conheço essa história aí, o titanic, né, tô vivo aqui, e aí, seu otário, eu tô levando tudo aqui, velho ah, que ótimo, tá levando tudo mesmo, hein, quase quebrou o nexus agora, ô, louco, irmão, ó, trabalho aqui, velho, tô sendo só criticado ó, tão fechando a gente wolf, wolf se vocês quiserem jogar junto com uma vene que tá com 3 itens, é nóis, tá ligado, mas se não, tudo bem, tudo bem o veneu demais, hein, trashão, trash F, famoso hook no vazio, né, coé, tá indo todo mundo aí, hein, mano tô ligado, tô ligado, melhor sair, nossa, moleque, nossa aí tá passando a, passando a linguiça, viado vocês tão caindo de boca, pelo visto tá cheio de fome, maluco apimentada ainda essa daí, hein não, esse cara mereceu, velho, jogou bem, pô tá fazendo história aí, hein, tô fazendo um filme novo caralho, moleque, não, aí foi tudo de matar, aí foi tudo de matar, hein, porra, vai encher, porra, encher o seu goró de bônica eu preciso que tirem só esse masteiro de par de mim, velho só isso que você precisa? só isso, velho acho que nós precisamos da mesma coisa, hein vai, lecão, embrazou, embrazou, aê, salve, karek eu acho que eu dei uma empolgada ali, velho não, pô, acontece tá aí, velho nossa, irmão, vai dar merda isso aí, velho nossa, se eu tivesse nessa fight, velho fios tá tudo bem aí, pinto? não ai, 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 ai ai, ai, eu tô de ad, eu tô de ad, eu tô de ad deixa o ad que, aí eu jogo junto é, vou deixar, porque do jeito que cc é, cê vai trollar aí, pronto eita fiz a front, fiz a front é, vou deixar, porque do jeito que cc é, cê vai trollar se falar que eu não fiz a front, mentiu mas que front você fez, segura a wave, segura a wave ah, ah, beleza dá recalco, dá recalco, meu amigo Tá ligado porque eu vou lá fazer história, né? É? Aham. Aí que tá o perigo. Agora smite o Baron. Êêê, 4 de V do Baron. Vai, Leco, vai, Leco, vai, Leco, vai, Leco, vai, Leco, vai. Não para, Leco, não para, não para. Keep, 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 Leco. Keep, 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 keep. o Insane Leco gameplay vn sempre confiei na sua vn valeu a pena ter me dado rende valeu já aprendeu bordão mas modéstia parte mas esse bordão aí é propaganda enganosa da cadeia esse bordão aí eu não brinca com ele não vai estaria meio ele é meio alterado é bait é bait eita não é gente não beleza nem fudei que você matou ele é muito dano mágico velho aí mano e isso é o cara me ajuda velho cara na minha cabeça a gente ia levar a torre que maluco tron velho cala a boca aí ô nove barra sete tenta tentar falar uma vez e dar risada na outra velho não dá os caras aqui velho amanhã pô eu vou dar bebê mano defende aí não faz isso não vai acaba o jogo muito rápido mano posso matar esse cara aí é gote e boa 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 a gente enrola aqui a gente olha aqui mano cara voltar os caras voltaram ela acho não tenho medo e agora eu tenho tá vendo esse mas teria aqui tô vendo bom então eu tô forte com ele né se ele tá ele tá bem forte acabou o jogo eu não vou brincar com a maestria não vai tá porra cara não briga eu não quero falar nada não vem eu também não quero falar nada não e aí cara agora você me deixou triste cara chama os comerciais aí viu incentiva a galera desligar de bloco galera liga de bloco vou passar um comercial e valeu obrigado meu amigo cara eu vi na tua tela cara eu vi na tua tela na hora que a fight começou tu tava no meio do mídia ainda velho e tu continuou velho os caras tão te chamando de ser de serex